Mais prejuízo aqui no sub de Minas, desta vez na Secretaria de Educação de Borda da Mata. Ônibus, tiveram equipamentos furtados na madrugada desta sexta-feira. Pelo menos três ônibus foram levados ali, módulos, tacógrafos, entre outros equipamentos de ônibus escolares. Três ônibus foram furtados, né? As peças de três ônibus. E também, de acordo com a polícia militar, três homens que entraram no pátio onde esses veículos estavam estacionados. Prejudicando aí cerca de 400 alunos que ficaram sem transporte. A secretária de Educação de Borda da Mata, Glaucia, gravou um vídeo reclamando dessa situação absurda desses furtos de equipamentos nos veículos escolares. Hoje nós amanhecemos com uma notícia péssima, né? Que nossos três ônibus foram roubados, né? Roubaram peças importantes desses três ônibus, que são os módulos, os tacógrafos, os painéis. E são peças que sem isso os ônibus não funcionam, né? A gente ainda está analisando os prejuízos, né? Nós temos uma média hoje de 420 alunos sem transporte, por conta desses três ônibus que eles conseguiram entrar. E a gente está vendo os prejuízos e vamos tentar normalizar o transporte o mais rápido possível. É absurdo, né? Absurdo. O absurdo ainda é maior porque recentemente teve esse mesmo tipo de furto lá no município de Ouro Fino, que é pertinho de Borda da Mata. Faz até limite dependendo de onde você vai. Pela rodovia não, tem em Confidentes no meio. Mas pelas extremidades tem divisa entre os dois municípios. Pois é, gente. No dia 22 de maio teve furto lá em Ouro Fino. Naquela ocasião, mais de 1.200 alunos ficaram sem o transporte escolar por um dia. No dia seguinte, a prefeitura deu ali um jeito para conseguir levar as crianças à escola. A questão é, a polícia ainda vai investigar se esses dois furtos, tanto na cidade de Ouro Fino como na Borda da Mata, têm ligação. Mas, pelo módulo desoperante, pelas peças levadas, há de ter sim. E são peças caras, porque módulos aí custam mais de 10, 15 mil reais, dependendo da tecnologia embarcada em cada veículo. Absurdo. Mais detalhes no terradomandu.com.br